Pessoal, um motociclista experiente, principalmente um motoclubista experiente, sabe bem qual é a importância do brasão que ele carrega no colete. É um mero desenho? Não é, pessoal. E no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o brasão do motoclube, do motogrupo, um brasão que os grupos de motociclistas usam e sobre um fenômeno que vem ocorrendo aí com o advento da internet e das redes sociais, de uma galera que não entende direito sobre esse assunto, entra na internet e pega e sai copiando o brasão dos outros sem entender o significado e principalmente sem entender o que aquele brasão representa para o motoclube original, viu, pessoal? Então, já, já, logo depois da vinheta, a gente volta para trocar uma ideia sobre esse assunto, viu? Meu nome é Alexandre Nuvens e você está no canal do Casal da Estrada. O Desabafo de um Brasão Autor desconhecido Certo dia, em uma das minhas viagens de moto, deparei-me com um brasão jogado no acostamento de uma estrada. Ele estava desbotado, sem cor, sem brilho e quase sem vida. Fiquei espantado por ver tal situação, porque, sendo motociclista, aprendi que nosso colete é a nossa segunda pele. Parei então ao seu lado e perguntei, — Senhor brasão, o que está acontecendo? Por que está tão só? Cadê o seu dono? Onde está seu motoclube? Com lágrimas no olhar, ele me respondeu — Irmão, dias de glória se foram. Eu nasci lindo, brilhante, cheio de luz. — Viagens, passeios, namoros, casamentos. Até que um dia, sem mais nem menos, em nossa estrada, aproximou-se uma tempestade. O céu escureceu, o sol desapareceu. Tudo ficou negro. Quando olhei para trás, não vi ninguém. Quantos membros, quantos amigos, quantos casamentos, quantos namoros. Muitos se esconderam. Muitos sumiram. Alguns, ainda com muito esforço, tentaram me proteger, mas não obtiveram sucesso, pois eu parecia muito pesado para se carregar. Agora, meu irmão, estou aqui esperando o sol se abrir novamente. Esperando que dias melhores apareçam. Quem sabe assim, meus amigos, aqueles namoros, aqueles casamentos e, principalmente, que o meu motoclube venha me buscar e voltem a me carregar com orgulho, com prazer e com admiração. E fica um recado, meu irmão. Quando o motoclube está em festa, está às mil maravilhas. É muito fácil ser dono e ostentar um brasão. Contudo, basta uma chuvinha, um dia de trevas, para vários não honrarem aquilo que, num primeiro momento, namoraram e desejaram, jurando amor sem fim. Pense nisso, meu irmão. Motoclube, família e irmandade têm os seus dias de glória e também as suas derrotas. Viva a glória com seus irmãos, mas nas dificuldades nunca os abandone. Muitos desejam ardentemente um brasão em seu colete. Porém, poucos sabem e honram o que na cultura motociclística ele realmente representa. Fala aí, galera. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Casal da Estrada. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um advento que vem ocorrendo aí de novos motoclubes nascendo e, principalmente, copiando, pessoal, brasões de motoclubes mais antigos, alguns até bem tradicionais aí. E eu tenho certeza que a galera que está fazendo isso e está fundando esses novos motoclubes não faz ideia do que um brasão de motoclube representa para o membro que integra esse motoclube, né, pessoal? Mas antes de a gente entrar nesse assunto, galera, eu queria pedir um favorzão aqui para vocês, viu? Não esqueçam de deixar aquele joinha aqui no vídeo de hoje. Aproveitem e inscrevam-se no canal e marquem o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Tudo isso aí é de grátis e bem importante aí para a gente poder continuar produzindo para vocês vídeos sobre esse mundo, um véio sem porteira, das duas rodas que a gente tanto ama, viu? Então, pessoal, só essa semana eu recebi via redes sociais várias notas de repúdio com relação a essa questão de motoclubes novos nascendo e copiando brasões de motoclubes mais antigos. Pessoal, para quem não é do motoclubismo ou do motociclismo em si, porque tem muito motociclista que não faz parte de motoclube, mas sabe bem como é que a coisa funciona, é o seguinte, pessoal, um brasão de motoclube é a bandeira do motoclube, é uma das coisas mais importantes para o membro do motoclube. É um brasão que foi feito com carinho, com cuidado, com significado, porque os brasões, eles representam a história de determinado motoclube, ok? E é algo que é muito prezado pelos membros do motoclube, de outros motoclubes e algo que o pessoal respeita muito. Então, galera, se você está querendo fundar um motoclube sem entender como é que funciona o motoclube, o meu primeiro conselho é não faça isso. Entre num motoclube que já existe, de preferência um motoclube tradicional e vai entender como a coisa funciona. E, pessoal, assim, eu não vejo pessoas querendo fundar motoclube que nunca estiveram nesse meio, galera. É muito difícil isso acontecer, entendeu? O que que eu vejo, galera? A maior parte das pessoas que eu vejo que querem fundar motoclube, são pessoas que fizeram parte de motoclube por pouquíssimo tempo, por problemas de relacionamento. Não ficaram nesse motoclube, saíram, ok? E não tinham tempo suficiente de motoclube para entender como é que funciona isso aí, galera. Aí o cara chega, sai do motoclube, fala, agora eu vou fundar o meu motoclube. Só que ele não tem conhecimento e sequer ele sabe da importância que o brasão do motoclube tem no meio motociclístico e para os próprios membros dos motoclubes. O cara com uma preguiça medonha vai lá na internet, pega um brasão pronto, sem saber o significado, sem saber nada sobre esse brasão. Faz um brasão para ele, muda uma coisinha ou outra e começa a rodar com isso aí. E isso é um absurdo, isso chega a ser ridículo, é patético, galera. É patético, ok? Se a pessoa, ela convive o mínimo necessário dentro do motociclismo, ela já vai entender que isso é atitude de gente imbecil, pessoal. Eu vou usar o português, claro. Gente imbecil que sai querendo levar vantagem em cima de qualquer coisa. E quando você pega e rouba, vou usar o externo, rouba o desenho de alguém para fazer algo para você, você não é uma pessoa de caráter, vai ver que é por isso que você não ficou no seu motoclube, que você não se entendeu com as pessoas lá e saiu. Pode ser, né, pessoal? Então, galera, se vocês não entendem nada de motociclismo e de motoclubismo, e estão pensando em fundar um motoclube, eu já digo logo, não façam isso. Procurem um motoclube que já existe. Entrem nesse motoclube, se forem convidados. Comecem a entender como é que funciona a cultura do motociclismo e do motoclubismo. E depois, quando você já tiver uma boa experiência sobre esse assunto, aí você pega e, se assim quiser, funda um motogrupo ou então um motoclube para você, mas do jeito certo, galera, sem precisar pegar nada de ninguém, viu, pessoal? Por que, galera? Olha, todo brasão, ele carrega o significado específico daquele motoclube. Os símbolos que compõem o brasão têm uma história que tem a ver com o motoclube que criou esse brasão. Então, pessoal, é um problema sério você fazer um negócio desse, fora que, dependendo do brasão aí que você copiar, você pode ter problemas muito maiores com os tais motoclubes 1%, que esses não admitem de jeito nenhum, viu, pessoal? Mas de jeito nenhum. E se você copiar o brasão de um motoclube 1%, você pode estar arrumando um problema bem grande para a tua cabeça, viu? Então, galera, se preparem, entendam o motociclismo, entendam o motoclubismo e depois vocês pensem em criar um brasão para você e não copiem nada. Não sejam preguiçosos, pessoal. E esse vídeo de hoje, pessoal, é mais direcionado para essa galera que não entende, assim, tem uma afinidade com o motociclismo, mas não entende como é que funciona o motociclismo mais tradicional. E não caia nessa onda de internet, de comprar brasão pronto, que isso aí é que nem uma coisa que eu vejo que de vez em quando acontece, o cara vai, assiste lá o Filhos da Anarquia, Sons of Anarque, aí vai, compra um colete igualzinho do Filhos de Anarquia e vai para um evento de motociclista. Galera, o cara vira motivo de chacota lá, porque Sons of Anarque é um motoclube nos padrões americano, ou seja, a cultura motociclística nos Estados Unidos é muito diferente da nossa aqui, e é um motoclube fictício, galera, que ele não existe. Então, pessoal, chega até essa, é a mesma coisa, de você se fantasiar de Homem-Aranha e tentar entrar na Liga da Justiça. Volta para Marvel, idiota. Ou seja, o Homem-Aranha é fictício, a Liga da Justiça é fictícia, vai lá, doguinho, passe, meu filho. Muito bem, a Liga da Justiça é fictícia e você vai passar vergonha. Então, galera, tomem muito cuidado com essa questão de copiar brasão dos outros. O brasão de um motoclube é um assunto muito sério para o meio motociclístico em geral e também para os membros do motoclube do qual você copiou esse brasão, viu? Pois é isso, pessoal. Era esse o recado que eu queria deixar, porque eu estou vendo com muita frequência esse tipo de coisa acontecer aí nos últimos anos e não tinha falado ainda sobre esse assunto aqui no canal. Mas agora eu pergunto para vocês, o que é que vocês acham de tudo isso, hein? Pois deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Vamos bater papo, vamos trocar ideia, porque, afinal de contas, falar de moto é o que a gente mais gosta aqui no canal do Casal da Estrada. E, pessoal, para encerrar, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer mais uma vez pela moralzinha que vocês sempre estão dando aqui para o nosso canal, viu? Pois valeu, falou, tamo junto e até o próximo vídeo, se Deus quiser.